Foi de um tropeço na rua Você, no entanto, sorriu para mim Aliviando a situação Pude então me desculpar E aí que fatalmente olhei pra você Meu Deus, que que foi? Que que deu? Que que fez meu amor despertar? Foi nesse golpe de vista Que eu derrubei teus receios também Não usei modos de sedução Por acaso tornei de refém Já não via porque evitar Se gentil seria discriminação Fiz-me só um sentido Deixei pensar que eu caía sem perceber Meu bem, vem aqui, vem a ver Vem testar o que é bem querer Eu nos soltei e você me guiou para cá Para lá Pra um espaço tão leve Que nada viria a ferir O choque do olhar Com que me despertou E aí 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 Eu nos soltei e você me guiou para cá Para lá Para lá Para um espaço tão leve Que nada viria a ferir O choque do olhar Com que me despertar Com que me despertar Foi de um tropeço na rua Que eu te levei para o solo também E aí 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 A CIDADE NO BRASIL